Estatísticas apontam que o e-commerce brasileiro cresceu em 47% somente no primeiro semestre de 2020. Mas não foi somente o comércio online que cresceu, diversas outras áreas observaram significativo aumento. E para 2021, a tendência é que esse crescimento continue, abrindo muitas oportunidades para quem quer tirar sua renda trabalhando pela internet. Então no vídeo de hoje apresento 8 ideias que são tendências para você lucrar online em 2021. Tudo isso depois da introdução. Bem-vindo ao Monetizando, onde você encontra tudo sobre ganhar e administrar melhor o seu dinheiro. E o primeiro passo para isso é você se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Devido ao isolamento social de 2020, houve um grande aumento nas compras online, no uso de serviços de streaming e na digitalização de diversos outros serviços, impulsionando assim a busca por maneiras de trabalhar e ganhar dinheiro pela internet. A tendência é que em 2021 aumente ainda mais as oportunidades para você fazer dinheiro online, com a prestação de algum serviço, com a venda de algum produto físico ou digital, ou até mesmo usando a sua influência online para fechar parcerias com produtos e marcas. Algumas maneiras podem demandar um certo investimento inicial, outras apenas o seu tempo e dedicação. Mas o melhor é que qualquer pessoa pode conseguir. Então neste vídeo vou te apresentar 8 das melhores ideias para você começar a fazer dinheiro pela internet em 2021. Essa lista merece um like, né? Então clica aí no curtir e vamos ao primeiro item. Vender fotos e vídeos Você sabia que você pode vender as suas fotos e vídeos para bancos de imagens na internet? E não precisa de equipamento caro de fotografia para isso. Com a evolução dos smartphones, suas câmeras já possuem qualidade superior a muitas câmeras compactas e até DSLRs. Então por que não aproveitar essa ferramenta para fazer um dinheiro extra? Existem vários sites na internet que você pode se cadastrar para vender suas fotos e vídeos, como Shutterstock, iStock, Adobe Stock, Alami, Storybox e outros. Depois de feito o cadastro, você faz o upload das imagens, cria um título e insere as tags para o seu material ser encontrado. Lembre-se que se tiver pessoas nas suas imagens, você precisará da autorização delas para poder comercializar. As comissões dessas vendas costumam ser baixas, mas a grande vantagem é que uma mesma imagem pode ser vendida inúmeras vezes. E quanto maior for o seu portfólio, mais você poderá lucrar. Criar cursos online Verdade é que já existem muitos cursos online no mercado hoje, mas essa é uma tendência que irá se manter para 2021, por haver cada vez mais pessoas interessadas em estudar pela internet e por ser um mercado bastante lucrativo. Então, se você possui algum conhecimento específico que outras pessoas pagariam para aprender, pode ser a sua chance de criar um produto rentável. Se você não possui audiência, não há problema. Você pode fazer parcerias com influenciadores, pode disponibilizar o seu curso em sites como Hotmart, Monetize e Eduz, para outras pessoas venderem, como afiliados, ou ainda disponibilizar o seu curso em sites como a Udemy. Marketing de afiliados Enquanto houver um mercado de produtos digitais, sempre haverá demanda para pessoas atuarem como afiliados. Para quem não sabe, afiliado é quem usa a internet e as redes sociais para divulgar produtos ou serviços. E os produtos mais populares hoje são os cursos online, que mencionei no item anterior. Quando alguém realiza uma compra através do seu link de afiliado, você recebe uma comissão, que em muitos casos chega a 50%, 60% sobre a venda. Sites como o da Hotmart, Monetize, Eduz e Amazon são alguns que você pode se cadastrar. Basta você escolher o produto que irá anunciar, solicitar a afiliação, que pode ser automático ou não, e divulgar o seu link onde quiser. Influenciador no Instagram O Instagram lançou em 2020 dois recursos para monetizar o seu perfil na rede, com o uso de selos nas transmissões ao vivo e com anúncios nos seus vídeos do IGTV, que já representam um grande avanço para a geração de receita na plataforma. Além dessas duas novas maneiras, você pode faturar com a sua influência na rede. De que maneira? Vendendo serviços ou produtos próprios, fazendo parcerias para divulgação de marcas do seu nicho, ou ainda utilizar a rede para oferecer os seus produtos como afiliado. E para isso não precisa ter uma legião de seguidores. Se você tem uma audiência engajada, você já pode ser bem sucedido. Trabalhar como freelancer Essa é talvez uma das maneiras mais populares de ganhar dinheiro pela internet, realizar trabalhos como freelancer. E a tendência é que para 2021 aumente ainda mais a oferta de trabalhos, mas também a concorrência. Apesar disso, continuará sendo uma boa oportunidade para quem possui certas habilidades e que deseja ganhar um dinheiro no seu tempo livre. Sites como Workana, Fiverr, Appen e TestBirds são algumas opções disponíveis. As atividades disponíveis são as mais diversas, desde a criação de logos, desenvolvimento de aplicativos, edição de vídeos, tradução de textos, até a realização de testes em sites e softwares. Se essa é uma maneira que te interessa, confira este outro vídeo do canal, onde eu explico tudo o que você precisa saber para iniciar nessa atividade. Montar sua loja online Essa pode ser a maneira mais trabalhosa e que talvez demande mais investimento dessa lista, mas que com certeza pode te gerar grandes rendimentos no longo prazo. Com a popularidade do WordPress e o e-commerce, criar uma loja virtual está mais simples. O que demandará mais trabalho será a criação ou a busca por uma linha de produtos, a definição dos fornecedores e de como se dará o estoque e a entrega dos produtos, se será próprio ou terceirizado. Aqui uma ideia é optar por fazer dropshipping, onde é o fabricante quem cuida da entrega para você. Assim você pode se concentrar mais em divulgar e gerar tráfego para o seu site. Criar um blog Sim, criar um blog em 2021 ainda pode ser uma maneira muito boa para a geração de receita. A dica para se destacar aqui é escolher um nicho bem específico em que você domine e que possua demanda. Se você não possui audiência em nenhuma rede social, pode ser que leve algum tempo até você começar a ver os resultados. Mas apesar de trabalhosa, essa é uma maneira relativamente simples. Em um blog são várias as oportunidades de gerar receita. Você pode ganhar dinheiro com anúncios do Google AdSense, com posts patrocinados por marcas, com a divulgação de produtos digitais como afiliado, com o programa de assinaturas do seu blog e outras tantas. Emprego remoto A última maneira desta lista é arrumando um emprego remoto. Devido à pandemia, muitas empresas precisaram se readaptar ao isolamento social e com isso passaram a ofertar vagas de emprego remoto, onde o empregado pode trabalhar da sua própria casa. E essa é uma tendência que irá se manter para 2021. As empresas passaram a enxergar nessa uma maneira de reduzir os custos fixos. Hoje é possível encontrar vagas para trabalho home office em diversos países. E há alguns sites na internet que te auxiliam nessa busca. Se você busca pela segurança de um emprego remoto, confira este outro vídeo do canal, onde eu apresento 8 sites para você encontrar uma vaga de trabalho home office. Essas foram as 8 melhores ideias para você ganhar dinheiro na internet em 2021. Todos os links mencionados estão na descrição do vídeo. Antes de encerrar, eu quero saber a sua opinião. Quais destas maneiras você já testou e quais considera as melhores? Por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.